Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Então, se calhar medimos o teu carro já lá? O que é que é o carro? É assim, eles fecham o cachorro. Eles ao meio, mas eles abrirem. Mas este é 2 estes lá não é nas ruas. O primeiro é o carro. Está perfeito. O que é isso? 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 O que é isso?